A gente inicia falando da queda do número de casos de covid-19 no Brasil e também de mortes pela doença. Segundo um estudo, usando como referência uma comunidade do Rio de Janeiro, a eficácia da vacinação é a responsável por esse cenário. O avanço da vacinação no país contribuiu para a redução de mortes de covid-19. A média móvel de óbitos por dia nos últimos sete dias foi de 839, a menor desde janeiro deste ano. Com o avanço da vacinação a gente verifica uma redução no número de casos e número de óbitos. Mais de 50 milhões de brasileiros já estão imunizados com duas doses ou dose única. Um estudo da Fiocruz, realizado na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, mostra que a equação vacina mais medidas de proteção é igual a menos mortes. O número de casos, o número de procura aqui na unidade, procura por paciente sintomático, respiratório, diminuiu. O próximo passo é aplicar no final de agosto uma terceira dose nos moradores com vacinas diferentes. O resultado do estudo pode estender a medida a todos os brasileiros. A população daqui vai e volta do continente diariamente, além de receber um fluxo de turistas que é constante aqui na ilha. Então a gente entende que os cuidados anteriores precisam ser mantidos de distanciamento social, de máscara, de higienização das mãos, etc. Mas além da vacina, a gente precisa fazer uso dessas medidas chamadas não farmacológicas. Porque por intermédio dessas medidas, a gente evita o espalhamento do vírus e o contágio. Para que junto com a vacina, a gente consiga diminuir a quantidade de transmissão de casos.